O evento de atletismo em equipe vem correr a ser realizado no dia 31 do mês de outubro de cada ano. Artigo 2º. A prática do esporte através do atletismo é de fundamental importância para a saúde do ser humano, além de ser de grande importância fazer parte do calendário oficial e eventos do município de Propia, estimulando o esporte na cidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2021, Dilma da Silva Gomes, vereadora Autora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação está de pleno acordo com a tramitação do projeto de lei nº 69 de 2021, inclusive que entra em discussão e votação na noite de hoje. Roberto Luiz Dória Chave, presidente Maria Lúcia Mendes da Silva, vice-presidente Matheus Henrique Rodrigo da Silva, membro. Projeto de lei nº 69 de autoria da vereadora Dilma em primeira discussão. Não tenho quem quer discutir, coloco em primeira votação. Vereadora Dilma, vereador Vitor, vereador Beto Chávez, vereador Matheus, vereador João Paulo, vereador Ronos, vereador Maico. Projeto de lei nº 69 de autoria da vereadora Dilma da Silva Gomes.